Rafaela, você estava falando para mim que você não fala o idioma, né? É. E que, na verdade, quando eu olho para você, não tem esse negócio de... Porque tem todo mundo esperando um cocarzinho, uma... né? Como que você vê essa coisa de... esse preconceito? Você acha que ainda tem, as pessoas ainda não conseguem... E de uma forma normal, assim... Esperando aquele vídeo nas rocas, mas tem alguns que não, tem alguns que já... Você estuda que séria? Eu não, não. Hã? Nono. Nono. E você gosta de fazer o quê? Qual que é o seu dom, digamos assim? O que você pretende fazer depois? Entrar numa faculdade? Eu quero fazer curso da polícia. Polícia? Que legal. Polícia Feminina. É. Por quê? Porque... Porque é muito injusto essa... Porque, tipo, alguém mata outra pessoa, não fica preso, não dá nada. Hã. Pessoa que não faz nada, não sei lá, não mora. Hã. Eu quero ser. Você mora onde, aqui em Campo Grande? Mora lá no Verde e Colorado. Verde e Colorado. E você, eu estava começando a conversar com a Diasta aqui de namoro entre branco e índio e tal. Por exemplo, na cultura japonesa ainda tem muito preconceito dos próprios japoneses mesmo, de deixar uma outra raça entrar e tal. Como que é para você, por exemplo, se você chegar em casa e falar, pai, estou namorando o Robertinho. Eu... É normal ou... É normal. Hã. Bom, para minha mãe, eu namoro uma pessoa que não é índia. Hã. É normal. Hã. Como do lado dele também. Mas você acha que você é uma exceção dentro da comunidade ou não? Já tem índia. Não, tem alguns assim... É raridade dizer assim que não é índia, casando com o que não é índia. Hã. Agora, o comum é bem índia, casando com o que não é índia. Hã. Mas isso aí, isso aí existe na aldeia, né? Porque daí vai conhecer índia com índia, agora aqui conhece outros rapazes, outros mais do que. Hã. Normal, né? É normal. Hã. Hã. Aí eu conheci o meu namorado e todo mundo eu não conheço. Hã. Mas a minha mãe não fala nada, não. Hã. Minha avó, meu vô... E que tipo de música que você gosta de ouvir? O que que você... Música. É. Pagode. Pagode. E gosta de dançar e tal, e o pagodão. Hã. Pagode, até... Baile também. Hã. Tudo, menos... Hã. Hã. Rap, hip-hop. Hã. Hã. E tem algum artista índio, assim, da comunidade de vocês? Que cante, ou alguma banda, ou algum... Tem uma banda que faz festa aí. É? É. Nós já conhecem isso. É? Mas não tem muito... Não é muito conhecido, assim, na comunidade. Não. Não é conhecido. Não. Você é de Cotinia? Sou Terena. É Terena. E você conhece a história dos Terenos? Não muito. É? Mas você não acha que seria importante você conhecer? Porque eu sinto que você é meio... Você é meio rebelde. Você é meio rebelde. Né? Não. Não? Não. Hã. Ah, queria aprender, eu quero, mas... Não tem como... Não chegou a você, é isso? É, não tem como, mas não tem aquelas... Tem mais aqueles índios, índios, índios. Tem esses índios mesmo. Que pote de casa. Ah, oi. Aham. E você já saiu aqui do Mato Grosso? Já foi pra fora? Aqui do Mato Grosso, não. Aham. Quantos anos você tem? Tenho... Dezesseis. Dezesseis anos. Falou. Obrigado, viu? Dezesseis anos. La, la, la... Hey! La, hey!